Boa noite. Câmara presta homenagem ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. Esse 60 anos do sindicato foi de muito trabalho, muita luta, muitos desafios também, porque lá no passado praticamente não existia nada para o agricultor, né? Então, através dessa organização, foi se buscando melhoria de condições de vida, melhorando a renda e outras questões básicas que o agricultor precisava com relação à saúde. Campanha Eu Amo Passo Fundo vai ajudar entidades socioassistenciais. Para isso, contamos com a parceria fundamental das entidades empresariais, que fizeram esta primeira doação de camisetas para as entidades sociais que vão comercializar e vão poder iniciar essa campanha com um pouquinho de recurso também para desenvolver ainda mais os seus trabalhos. E na edição de hoje você vai saber mais sobre a imigração e cultura alemã no município. O assunto foi abordado no grande expediente do vereador Wilson Liu. Adam Johan Schell, também conhecido como Adam Schell, foi o primeiro imigrante alemão a chegar em Passo Fundo em 1836. Membros da Associação Sociocultural Alemã de Passo Fundo contam como foi a participação deles no desenvolvimento do município e as atividades que mantêm viva a sua cultura. A Câmara de Vereadores realizou ontem uma sessão solene em reconhecimento ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo pelos seus 60 anos de fundação. A solenidade foi uma iniciativa da mesa diretora da casa e foi aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. O presidente do Legislativo, o vereador Evandro Meirelles, ressaltou a importância do Sindicato na defesa dos trabalhadores rurais, inclusive dos pequenos produtores, com destaque ao trabalho diário da agricultura familiar e as dificuldades que enfrentam. A Câmara de Vereadores está prestando uma singela homenagem àquele homem do campo, àquela pessoa que produz a verdura, que produz aquele alimento saudável, com qualidade, que vem até a nossa mesa. Mas para isso tudo acontecer tem que ter um sindicato e esse sindicato está completando 60 anos de existência, trabalhando em prol das reivindicações dos nossos trabalhadores rurais, que muito necessito. Muitas vezes o sindicato recorrendo ao poder público para buscar algumas melhorias, algumas coisas em prol desse segmento que tem a mão calejada, com as mãos cheias de calo, que produzem o nosso alimento. Aqui quero primeiramente deixar meus parabéns à nossa presidente Marinês, que faz um excelente trabalho frente a este sindicato que é muito importante para os nossos trabalhadores rurais. Claro, é um momento de festa, de alegria, e aqui parabenizamos o nosso sindicato e a todos os trabalhadores rurais por este tempo que estão unidos e trabalhando em prol do melhor da nossa cidade, mas também aqui aproveitando o ensejo recebendo também as reivindicações deles, que nós, poder público, legislativo, executivo, temos que ter um olhar especial e muitas vezes temos que dar uma olhadinha para as estradas, se estão bem empedradas, como é que está a infraestrutura para dar condições de trabalho para os nossos trabalhadores rurais. Daqui a pouco, uma questão de assistência, um incentivo, um recurso para o homem do campo. Então é um momento de alegria, mas também de reivindicação e para que nós possamos olhar para o campo e ter um olhar especial, porque é de grande valia este segmento para que nós possamos todo dia ter aquele alimento de qualidade sobre a nossa mesa. A presidente marinês Maria Escapini Pens usou seu tempo na tribuna para destacar a luta dos trabalhadores rurais e ressaltou suas conquistas, as grandes lideranças que passaram pela entidade e a presença da mulher nas atividades do sindicato. Esses 60 anos do sindicato foi de muito trabalho, muita luta, muitos desafios também, porque lá no passado praticamente não existia nada para o agricultor. Então, através dessa organização, foi se buscando melhoria de condições de vida, melhorando a renda e outras questões básicas que o agricultor precisava com relação à saúde, que naquele tempo não existia. Então, ao longo dessas seis décadas, esses trabalhos se intensificaram. Tanto na área de saúde, buscando benefícios, buscando a previdência, a própria questão do SUS, junto à questão da saúde, a questão da aposentadoria para o homem e para a mulher, o reconhecimento da mulher trabalhadora rural. Tudo isso foi um trabalho muito árduo e forte, e o sindicato sempre esteve presente, inclusive foi pioneiro na abertura das portas para o trabalho com a mulher na nossa regional e até mesmo no Estado. As mulheres passaram a ser sindicalizadas, poder se associar ao sindicato, ter a profissão de trabalhadora rural reconhecida, para aí, então, poder lutar pelos direitos previdenciários e ter direito ao auxílio maternidade, enfim, todos os benefícios previdenciários. Assim como conquistou também o direito do homem poder se aposentar com um salário mínimo, que antes era só meio. Então, foi trabalho duro, muito trabalho, que os sindicatos têm feito. A questão da luta pelo próprio PRONAF foi fruto do Grito da Terra, em Brasília, em 1995, e assim, sucessivamente, a gente vem trabalhando o sindicato, ligado às suas federações, a FETAG, a FETAR, buscando as melhorias para o trabalhador rural, mais crédito, mais condições de vida, tudo o que pode ajudar a manter o agricultor no meio rural, para evitar o êxodo rural, fazer a sucessão rural. Então, isso é um trabalho que nós fizemos, e hoje, estar completando 60 anos, a gente está construindo essa história, tantos outros já passaram antes, e cada um foi fazendo um pouco e deixando o seu legado. Nós ficamos muito honrados em estar recebendo essa homenagem hoje aqui na Câmara, bem como estar completando 60 anos. Nesse momento de instabilidade que o mundo está passando, qual ação que o sindicato tem para enfrentar, presidente? Olha, é desafiador, né? Porque a gente vê, assim, muitas dificuldades, é a questão dos insumos, custos. Eu acho que a gente olha para os lados e é difícil, né? É difícil mesmo, até para nós, quanto movimento sindical, como auxiliar o agricultor. Até porque existem muitas informações, e nem sempre elas são as mais corretas, as que estão aí disponíveis, né? E a gente tenta orientar sempre o agricultor com a informação correta, tudo o que é verdadeiro, né? Busca sempre na fonte aquilo que pode ajudar. A gente tem lutado muito, por exemplo, agora, depois dessa estiagem, né? Para buscar esses benefícios, ter o decreto de emergência decretado no município, para que depois ele pudesse acessar aquela, quando vem os, conseguimos a luta para rebates, né? Nos financiamentos, né? O próprio auxílio emergencial, que a gente buscou também. Então, essas são ações que a gente tem feito, né? E aqui no município, a integração junto com o poder público, com as demais entidades, sempre trabalhando ligados, para poder ver onde que estão as necessidades do produtor, né? Estamos aí sempre à disposição, e procurando, né? Resolver, né? Temos um sério problema de infraestrutura no município, trabalhamos sempre junto ao poder público, junto com outras entidades, né? Essas ações a gente tem feito, para auxiliar os agricultores. Representando o Executivo, o Vice-Prefeito João Pedro Nunes falou sobre a relevância do sindicato no município, destacando 60 anos de atividades. A proposição da Câmara de Vereadores é homenagear os 60 anos do nosso Sindicato Rural, uma instituição que faz as diferenças, os pleitos para os agricultores. 60 anos atrás, Passafundo tinha 105 anos. Aí tu imagina, foi todo um preparo, uma luta, uma organização, para criar o sindicato. Então, criou-se o sindicato, muitos avanços teve para a nossa agricultura, mas especificamente os seus associados, que são os agricultores, os pequenos agricultores. Nós temos que reforçar o papel das instituições na sociedade, né? O rito, a organização, o espírito associativismo, isso traz a segurança para a população, a segurança para os seus associados, mas também dá para a democracia, o fortalecimento da democracia das instituições. Então, portanto, nós, como agentes públicos, apoiamos sempre as instituições, o fortalecimento delas, né? E completando 60 anos de vida, é o reconhecimento da Câmara de Vereadores com a história do sindicato, com a cidade de Passafundo. Parabéns, Sindicato Rural, parabéns, Presidente Marinês, toda a sua diretoria, aos 60 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui da nossa cidade de Passafundo. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre a cultura e a imigração alemã. Nós voltamos em seguida. Você sabe como funciona uma emenda à lei orgânica? A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara, do Prefeito ou de iniciativa popular. Recebida a proposta de emenda à lei orgânica, será constituída uma comissão especial composta por cinco vereadores titulares indicados pelos líderes de bancadas, partidárias e cinco suplentes, cada um indicado pelo respectivo titular. Dentro de 60 dias úteis contados da instalação da comissão especial, a proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em duas reuniões plenárias ordinárias, com um intervalo mínimo de dez dias corridos, considerando-se aprovada se, em ambos os turnos, obtiver dois terços dos votos favoráveis dos membros da Câmara. Respirado o prazo, a proposta será incluída na ordem do dia com ou sem parecer da comissão especial, suspendendo-se a deliberação sobre qualquer outro assunto, até que se ultime a votação da proposta. As emendas à proposta de emenda à lei orgânica deverão conter o número mínimo de assinaturas correspondente a um terço dos membros da Câmara. A discussão da proposta das emendas será feita de maneira agrupada, votando-se primeiro as emendas e depois a proposta. A votação da proposta de emenda à lei orgânica poderá ser por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e números. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Não se admitirá a tramitação em regime de urgência em proposta de emenda à lei orgânica. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa diretora que ordenará a sua publicação. A campanha Eu Amo Passo Fundo vai beneficiar as entidades socioassistenciais do município. Isso porque, com o intermédio da Prefeitura, as entidades empresariais destinaram mil camisetas com o slogan da campanha para dez entidades socioassistenciais que farão a venda neste domingo no Parque da Gare. O lançamento da campanha Eu Amo Passo Fundo tem vários significados. Um deles é a valorização das nossas entidades sociais que fazem um trabalho de muito tempo, de longa data, às vezes pouco conhecido da nossa população. Por isso nós escolhemos lançar a campanha Eu Amo Passo Fundo e beneficiar estas entidades sociais que tanto fazem pela nossa comunidade. Para isso, contamos com a parceria fundamental das entidades empresariais. Estão conosco o comércio, a indústria, os serviços, todas as entidades representativas que fizeram esta primeira doação de camisetas para as entidades sociais que vão comercializar e vão poder iniciar essa campanha com um pouquinho de recurso também para desenvolver ainda mais os seus trabalhos. No Jornal da Câmara de ontem, nós repercutimos o grande expediente do vereador Wilson Liu. O parlamentar tratou sobre a migração alemã em Passo Fundo e prestou homenagem a uma associação sociocultural. Na edição de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre essa cultura e a sua importância para o município. Confira. 25 de julho de 1824 marca a chegada dos primeiros imigrantes alemães no Brasil. Eles chegaram ao Rio Grande do Sul no mesmo ano, na colônia de São Leopoldo, às margens do Rio dos Sinos. Adam Johan Schell, também conhecido como Adam Schell, foi o primeiro imigrante alemão a chegar em Passo Fundo em 1836. Membros da Associação Sociocultural Alemã de Passo Fundo contam como foi a participação deles no desenvolvimento do município e as atividades que mantêm viva a sua cultura. Essa imigração alemã foi muito importante para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e ela integrou projetos sociopolíticos e econômicos da época para povoar o Rio Grande do Sul e produzir alimentos para as recém-nascentes cidades do Brasil e do Rio Grande do Sul para as quais os alemães deviam então trabalhar e receberam certas condições para estarem aqui no Brasil. E depois deles, nos primeiros cinco anos, chegaram mais outros cinco mil alemães. Um contingente muito grande de alemães se deslocou ao Rio Grande do Sul e, portanto, compõem hoje a população, a cultura do Rio Grande do Sul. Uma das grandes curiosidades que todos nós temos é a respeito da sobrevivência deles quando chegaram aqui no Rio Grande do Sul, onde realmente tudo era mata virgem. Então, eles ganhavam, do governo federal, eles ganhavam 40 talers que hoje, através das pesquisas, pode-se dizer que é equivalente ao patacão, que seria este aqui, que está bem gasto, é claro, e seria este patacão e que surgiu em 1830. Então, além desses 40 talers, que eles podiam, então, comprar os gêneros alimentícios e também comprar gado. Além disso, eles ganhavam, do governo federal, dessa comissão que foi formada, duas éguas, dois porcos, duas galinhas, uma foice, um machado e uma coisa muito curiosa que chama a atenção que eles ganhavam dobradiças e trincos para colocar nas casas, já que a madeira estava em todos os recantos. lá pela metade da década de 1830, eles chegaram em Passo Fundo. Especialmente, nós referimos a um casal chamado João Adão ou Johann Adam Schell e sua esposa Ana Cristina Schell. Eles chegaram em Passo Fundo, ficaram aqui por um determinado tempo, mas por causa da Revolução Faropilha, acabaram se ausentando de novo de Passo Fundo e morando em outras regiões, inclusive em Montevidéu. Retornando para cá, ainda na década de 30, se fixaram em Passo Fundo com uma casa comercial, a casa Schell, que foi localizada na atual esquina hoje da Avenida Teixeira Soares com a Avenida Brasil, onde hoje está uma farmácia. Inclusive, nessa farmácia tem uma placa em homenagem ao casal que ali morou e ali que trabalhou como primeira casa comercial da Vila de Passo Fundo antes da cidade. E a presença dessa família e depois de outras famílias fez com que os alemães tivessem uma presença muito forte, marcante na Vila de Passo Fundo. Inclusive, participando da emancipação de Passo Fundo, do município de Passo Fundo. Participando diretamente da política de Passo Fundo. Um dos filhos do João Adão, do Johan Adam, ele foi vereador na primeira legislatura da Câmara de Vereadores em Passo Fundo e foi presidente da Câmara na segunda legislatura. O primeiro intendente do município de Passo Fundo foi Guilherme Kurtz, também de família alemã. E, além disso, eles tiveram uma presença muito forte na cidade, ajudando a criar e a fundar entidades. Então, assim também nós nos reunimos em grupo e formamos a Associação Sociocultural Alemã, que surgiu de fato de direito a partir de 2013. E uma das grandes características nossas é essa alegria que a gente consegue transmitir e temos anualmente o baile do nosso Deutsche Fest, que este ano será no Vermelhão da Serra no dia 22 de outubro com a banda família Eichenberg de 3 de maio. E já estamos convidando todos para se fazerem presentes. Dentre as muitas atividades que o nosso grupo de descendentes alemães tem aqui em Passo Fundo, nós temos o coral. O nosso coral que é o coral da Associação Sociocultural Alemã de Passo Fundo Deutsche Korprosit. A marca do nosso coral é a alegria. A gente canta músicas folclóricas, aquelas músicas antigas que a gente ouvia às vezes o vovô e a vovó cantar, coisas que lembram a nossa infância, músicas sacras, às vezes a gente também participa de cultos, de cerimônias religiosas, e sempre que tem esse motivo a gente participa, músicas músicas de festa, músicas festivas, músicas de saudade da terra natal, porque os imigrantes quando vieram, uma das marcas era a saudade que depois eles demonstravam através das letras, da música, das canções que eles cantavam, sempre lembrando da pátria. Nós queremos deixar aqui um convite para todos os que estão nos assistindo para a participação efetiva nas comemorações, na preparação e nas comemorações do bicentenário da imigração alemã. E esse é um convite especial para aqueles que têm descendência germânica, que têm sobrenome ainda alemão, para que se envolvem e participem das comemorações, um convite também para que se associem à entidade e participem das atividades que vão acontecer. Estas foram as informações do Jornal da Câmara desta sexta-feira. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Jornal da Câmara